Desde o lançamento do pack de texturas do Dio para Minecraft Bedrock, que tem feito bastante sucesso e eu agradeço muito vocês por isso, sem vocês não teria feito sucesso, a gente conseguiu já bater a marca de mais de 355 mil downloads do nosso pack de texturas do Dio, feito para Minecraft Bedrock. E todo mundo sabe que o Minecraft Bedrock tem a versão de PC, a versão de celular e a versão de console. E muitos de vocês têm dificuldade para poder jogar com o compilado no console e me pedem tutorial. Então no vídeo de hoje eu vou finalmente ensinar a vocês como jogar com o pack de textura do Dio para o Minecraft Bedrock no PS5 e também no Xbox. É muito importante ressaltar que o pack do Dio é feito com várias outras texturas de vários outros criadores e que todos os créditos sempre são dados. Até porque o meu objetivo aqui não é lucrar em cima da textura e sim fazer algo que a comunidade vai gostar e ser feliz reunindo o que há de melhor no mundo das texturas do Minecraft Bedrock. E é lógico que eu sempre faço várias coisas, eu sempre adiciono vários itens na textura que são meus também. Então deixa o like aí se você gosta da textura e vem fazer parte da maior comunidade Minecraft Bedrock do Brasil. Me ajuda a chegar a 200 mil inscritos até o meu aniversário para você ver aqui 400 mil TNTs explodindo no meu computador. Então chega aí, vem fazer parte, se inscreve aqui no canal, deixa o like e bora lá. E para você conseguir utilizar o pack do Dio nos consoles, você vai precisar do seu console, ou seja, um PS5, um PS4, um Xbox e de um celular ou um computador, tá? É muito importante ressaltar que você tem que ter duas contas, então você pode fazer isso com um amigo, por exemplo. E existe uma limitação no Playstation que não existe no Xbox. Então aqui eu estou logado na minha conta no Playstation e aqui eu estou logado na minha conta no meu tablet, tá? Ó, você pode ver que eu estou com uma conta no tablet e a outra conta no Playstation. E agora é o seguinte, no tablet é muito mais fácil de colocar, né? Então já vai estar ali instalado o nosso compilado do Dio. A gente vai vir em um mundo, pode ser um novo mundo ou pode criar um novo mundo, a gente vai editar esse novo mundo. E agora a gente vai aqui no multijogador e vamos garantir que esteja ali a partida multijogador ligada e que você possa convidar pessoas para poder jogar no seu mundo, tá? E aí agora você vai fazer o seguinte, você vai lá no pacote de textura, tá? E você vai colocar ali, ó, o compilado de texturas do Dio como uma textura ativa e exigir pacote de recursos para entrar. Assim, quando um novo jogador entrar no seu mundo, vai exigir que o compilado seja baixado, tá? Agora você pode entrar no mundo e aí o que você vai fazer é convidar a sua outra conta ou seu outro amigo que não tem o pack para o seu mundo. Ah, e quem é gentil, entra no grupo de avisos no Telegram do Dio. Fique sabendo sobre todas as ferramentas como a calculadora de portais do Nether, lançamento de vídeos, atualizações na textura e novos projetos incríveis do nosso grupo do Telegram. O link tá aqui na descrição, então corra e entra lá. E aí o seu amigo vai aceitar o convite e quando ele aceitar, ó, vai conectar, vai pedir para que ele baixe o compilado. Então o seu amigo vai baixar esse compilado lá no Xbox ou no Playstation dele. E aí quando ele entrar no seu mundo, ele vai estar jogando com o compilado. Então todas as funcionalidades do compilado no console vão estar funcionando certinho. Vai ter o menu, vai ter a UI escura, vai ter lá a vida em cima da cabeça. Então vai ter todas as funcionalidades. E o que precisa ser feito a partir de agora, tá? Você já pode sair aí do seu mundo, então não precisa mais de você ficar no seu mundo. Agora não precisa do seu tablet, do seu celular ou do seu computador. E aí no console você vai verificar o seguinte, tá? Se você tiver um Playstation, você não vai conseguir ativar essa textura que você baixou no seu Playstation. Porque é uma limitação do Playstation. Então pra você jogar com a textura do Dio, ou você vai entrar em Realms, que aí você vai criar esse Realms do seu celular ou do seu computador. E lá você vai adicionar o compilado de texturas do Dio. Ou você vai ter que sempre jogar com um amigo. Agora quem joga Xbox, não. Quem joga Xbox já vai ter disponível ali o compilado lá no Xbox. E aí você vai conseguir utilizar esse compilado. E também tem a opção de jogar com um amigo ou em Realms que já tenha o compilado instalado. Essa é a dica. É assim que você consegue jogar com o pack do Dio nos consoles. E aí eu tenho um convite muito especial pra poder fazer pra vocês, galera. Vocês viram que nesse vídeo, se você é gentil, é porque você faz parte do grupo do Telegram do Dio. O grupo do Telegram do Dio é uma coisa completamente nova. E quem estiver lá vai poder votar naquilo que quer ver no pack do Dio, tá? Então vocês vão poder ali ajudar, dar a sua opinião, escolher ali o que vai entrar e o que não vai entrar no compilado de texturas do Dio. Então não perde seu tempo. Lá também vai trazer várias novidades interessantes. Eu tô fazendo um convite aqui pra vocês. Porque quanto mais gente dando a sua opinião, quanto mais gente participando do pack do Dio, melhor vai ser as versões. E mais a gente vai conseguir trazer coisas que façam sentido para os jogadores do Minecraft Bedrock. E melhorar a experiência de jogo pra todo mundo que joga Minecraft Bedrock. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. Até o próximo. Não se esqueça. Deixe seu like. E tchau! E tchau!